DJ Ike de Ferraz Comprou uma moto pra todas elas Caralho velho, comprou Comprou uma moto pra todas elas Cê pegou, comprou E agora tá dando moto pra todas as minas na favela Cê é louco aí DJ Ike de Ferraz Comprou uma moto pra todas elas DJ Ike de Ferraz Comprou uma moto pra todas elas Uma já caiu A tacarupa ficou banquela Uma deu fogo e sumiu E a outra foi pra favela Uma já caiu A tacarupa ficou banquela Um deu fogo e sumiu E a outra foi pra favela As mina é doida Causando de giro de moto na favela Culpado Henrique Agora de moto ninguém segura ela Culpado Henrique Agora de moto ninguém segura ela Culpado Henrique Agora de moto ninguém segura ela Culpado Henrique Agora de volta ninguém segura ela Trompei uma novinha com rabão e pinadão Eu vi na internet que o Henrique deu motão Será que eu supo o Nagaro pra roletar o bailão? Ai, oi, 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 oi Alta voz desse botão Ai, oi, oi, oi Alta voz desse botão Ai, oi, oi, oi Alta voz desse botão Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra E aí